Mineirão lotado para Cruzeiro e Brusque. O cabuloso logo foi pra cima. Rodolfo chutou na trave. Rafael Santos arriscou de longe e o goleirão por muito pouco não se atrapalha. Edu recebeu lindo passe de Vagninho e saiu na cara do gol. O goleiro Juan defendeu na primeira, mas o rebote sobrou nos pés do artilheiro. Ele só teve o trabalho de driblar o zagueiro e empurrar para as redes. Primeira vitória do Cruzeiro na Série B de 2022.